Fala pessoal, o delegado Fábio Silva aqui, e esse vídeo é pra você que tem o sonho de ser policial rodoviário federal, mas talvez abandonou esse sonho, muitas das vezes você não sabe pra onde começar, não sabe o que fazer, não tem algumas informações sobre o concurso, então espero aqui que nessa sequência desses vídeos aqui eu consiga te ajudar. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre a altura, qual a altura para ser realmente policial rodoviário federal. Vamos juntos, quem sabe um dia você vai estar aqui se formando na Academia Nacional da PRF, então não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e principalmente comentar, é graças a esses comentários, essas dúvidas que vocês colocam aqui, que eu gravo mais e mais conteúdos. Logo abaixo desse vídeo aqui na descrição também tem um linkzinho pra você cadastrar teu e-mail e receber informações sobre o próximo concurso da PRF com bastante antecedência, então não perde essa oportunidade, tá? Se cadastra. Vamos juntos! Olha só, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva, eu ajudo pessoas a realizar o sonho da carreira policial, da aprovação na PRF, através de metodologia, plano de estudos e principalmente técnicas de memorização, tá? Espero que nesse vídeo aqui eu tenha um pouco de oportunidade de falar mais ou menos o que você tem que fazer para realmente realizar teu sonho de ser PRF. Mas vamos falar aqui sobre a altura. Fábio, qual é a altura mínima ali necessária para ser policial rodoviário federal? A altura é a seguinte, pessoal, não tem altura. Não interessa a tua altura, não interessa se você tem, né, 1,40m, 1,50m, não interessa a tua altura, tá? Tem até um exemplo aqui de uma PRF aqui, né, embaixo aqui da carroceria de um caminhão. Então, gente, tem muita gente que perdeu concursos da PRF, tá? Porque achava que tinha altura, tá? Eu, para você ter ideia, eu tenho vários alunos, tá? Que estudam comigo para a Polícia Rodoviária Federal e tem gente aqui que tem 1,40m, 1,50m. Então, assim, gente, vamos, vamos juntos realizar esse sonho de ser PRF? Porque eu acredito muito que os próximos aprovados nesse concurso público da PRF que se aproxima vai ser você que vai sair agora, tá? E se você montar ali um plano de estudos, de bater ali as disciplinas, os assuntos, os ovos de ouro e colocar técnicas de memorização para aquilo que você estudar, você lembrá-la no dia da prova, não tem como isso aqui dar errado, tá? Então, ó, não deixa aqui de colocar a tua dúvida aqui nos comentários, tá? E também de se inscrever aqui, tá? E também de me seguir lá no meu Instagram, no arroba deltafabosilva, que eu tô toda hora lá conversando com vocês e quem sabe um dia, né? Vai ser uma grande honra estar lá na tua formatura na Polícia Rodoviária Federal. Vamo juntos! Tchau, pessoal! Um grande abraço!